Eu sei, ser síndico é desafiador. Eu também sei que assessorar um síndico nas tomadas de decisões é também um grande desafio. E ser síndico ou assessorar este em meio ao caos é um desafio ainda maior. Um micro-organismo tão minúsculo, mas com capacidades tão amedrontadoras, veio ao mundo para sacudir ainda mais a nossa vivência condominial. Proíbe de usar a academia, proíbe de usar o parquinho e a piscina. E o direito de propriedade, como eu faço com a Assembleia, e aquela pintura da fachada, e a mudança que quer entrar, e a chamada de capital, e a taxa de condomínio, e são tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas situações atípicas, tantas respostas, tantas experiências, tantos aprendizados, e tanto crescimento. É tanto, tanto, que aquele que se propõe a permanecer nessa vivência com ética e seriedade merece ser reconhecido com um adjetivo que faz a diferença no mundo. Um adjetivo que faz transpor obstáculos. Coragem. Coragem para fazer o que é certo, mesmo que a maioria inconsequente acredite que seja o errado. Coragem para governar uma pequena comunidade, assim como grandes presidentes governam nações. Coragem para agir em prol, da valorização do patrimônio coletivo. Coragem para cumprir e fazer cumprir convenção, regimento interno, leis, normas, e agora, inúmeras medidas provisórias. Coragem para buscar informação e ser assertivo, no falar, no escrever, no ser. A você, síndico, gestor, fornecedor, advogado, e tantos outros, que buscam incansavelmente ser a diferença no ecossistema condominial, saiba que o seu momento chegou. O mercado condominial mudou. A revolução já começou. São novos tempos, novas tendências, novos condomínios, novas demandas, novas expectativas, novas habilidades. Parabéns por fazer parte dessa revolução. Parabéns por ser a diferença. Parabéns por ter coragem. Parabéns por ter coragem.